Malta, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Weekly Vlog. Vou ter assim um dia bem produtivo, vou estar a trabalhar imenso, vou ter de passar na minha agência. Mas eu decidi que seria um bom dia para começar aqui o Weekly Vlog, que como eu sei que é um vídeo que vocês gostam imenso de ver, eu decidi então fazer. Portanto, eu neste momento estou no meu carro, vou agora seguir para a casa da Helena porque ela vai me ajudar a tirar as minhas fotografias e eu a ela. Já fiz a minha maquilhagem, eu supostamente hoje tinha uma marcação das unhas, só que, enfim, eu fiz isto, um completo desastre, eu sei, eu não sou boa. E é isto, maltinha, já vos mostro o meu look, já vos vou mostrar tudo, falar de tudo e é isto, fica. Malta, já cheguei a casa de Helena Coelho. Amiga, sabes que eu sou, tu chamar Tatiana, que coisa que eu diria, orelha, digo vou comer coelho. Pois é. Por acaso não como coelho, mas pronto, diria comer coelho. Também não, não sabia. Mas diga Helena Coelho. Amiga, eu vou esperar-te bem alta, já viste? É porque eu estou usando os tênis à mira. Vou mostrar. Vou usar a seguir, caralho, só para ficar alta também. Vamos ver, são estes. Aqui não dá para ver muito bem, vou pôr aqui a luz. Então, os tênis são estes. Mas foram os tênis que a Helena lançou em colaboração com a Cubanas. Eles são mesmo giros. E pronto, existe esta versão e existe uma versão mais escura, para quem preferir. E pronto, eles são muito porreiros porque para além de serem mesmo giros, dão-vos até uma altura porque têm esta sola assim, maiorzinha. Olha que estás na boa, uns 4 centímetros mais alta. Pois estou. Tranquilamente. Eu curti imenso. Pronto, agora vou aqui tirar umas fotografias com ela e ela também de trabalho. Trabalhar, malta. Já cheguei a casa, já estou aqui depois de um dia bastante corrida, entretanto, fora dela. Já consegui tirar algumas fotografias que eu precisava, também tratar de outros assuntos que eram importantes. E agora, queria partilhar convosco uns produtos dos quais eu acho que é importante falar porque não vejo que seja um tema que seja muito falado aqui pelo YouTube ou pelo Instagram ou eu própria também nunca toquei muito neste assunto. E neste momento tenho uma pessoa, é a minha casa, que sofre desta questão e várias pessoas que me perguntam se eu eventualmente sei de algum produto que seja bom para este tipo de casos, que é casos de pessoas que tenham pele atópica. Vamos só tirar uma pausa para ver este amor bom que tem um brinquedo novo. Mostra! Posso mostrar? Posso? É um coelhinho! Olhem para mim e vem cá com o meu coelhinho! Bem, a pele atópica, como vocês sabem, é um tipo de pele que muita gente tem e que, por norma, precisa de outros cuidados. E existem muitos produtos que são indicados para este tipo de pessoas. No entanto, também, aquilo que eu gosto de fazer é uns pro cremes que eu vos vou mostrar. São alguns produtos que são indicados para pele atópica, mas também podem ser utilizados para pessoas que não tenham este tipo de pele. Que proporciona, por exemplo, a pessoas como eu que não têm pele atópica, uma hidratação extra à pele. Ou seja, todos estes cremes são muito mais hidratantes, fazem com que a pele fique rapidamente mais hidratada, porque tem esta componente para quem tem pele atópica que é muito boa. Estes daqui são os 3 cremes que eu vou partilhar convosco. Nenhum deles tem cortisona e isso é a parte boa que, portanto, quem não tem pele atópica pode usar. Portanto, estes são cremes que não só tratam de pessoas que tenham pele atópica, como de vermelhidões, prurido ou então secura da pele extrema. E uma coisa que eu acho fundamental, principalmente nesta altura do ano, que acabou o verão e nós estamos sempre a falar de hidratações para trás e para a frente, tanto da cara como do cabelo, que o cabelo, então, também é super agredido. E muitas das vezes esquecemos-nos da pele do corpo. Eu falo por mim, que muitas das vezes desleixo-me em relação a este aspecto e acho que é super importante também. E por isso é que eu vos venho falar acerca desta gama. Para todas as pessoas que me perguntam se eu eventualmente tenho alguma indicação para pele atópica, Caladril, que eu já falei outras vezes aqui no canal. Estas são da Caladril Dermatite Atópica, portanto, é indicado para pele atópica. Vocês têm... Este creme daqui é o creme Levante, que vocês podem utilizar numa base diária e que tem como objetivo hidratar profundamente a vossa pele. E ele é perfeito porque até tem ciúme pump, então vocês podem deixar ou na base de uxo ou assim e é perfeito. Depois, vocês têm também da mesma marca e da mesma linha da Dermatite Atópica, que é este creme que é o creme ultra hidratante. E lá está, também é um creme que não tem cortisona. Como eu disse há pouco, nenhum destes produtos que eu vos vou mostrar tem. E, portanto, é um creme que é super, super hidratante. Muito específico para pessoas que têm a pele extremamente seca. Eu gosto sempre de aplicar um bocadinho deste creme, especialmente na minha zona dos cotovelos e nos joelhos, que é uma zona onde eu tenho, tipo, tudo, tudo, tudo seco. E eu desleixo-me imenso. E depois passo o resto no corpo todo, para garantir que eu fico mesmo com a minha pele muito hidratada. E, realmente, quando eu uso este creme daqui, eu só o uso normalmente à noite, porque como eu não tenho a pele atópica, eu não sinto necessidade de colocar durante o dia. Portanto, eu meto à noite, porque depois visto o pijama e o creme fica a atuar durante a noite. E depois, por último, venho-vos falar acerca deste aqui, que é um creme que eu experimentei cá em casa com o Guilherme, porque o Guilherme tem pele atópica e ele tem muita tendência a ter as feridas que são muito comuns aqui nas mãos. Tem algumas zonas do corpo e ele experimentou isto. Ele disse-me, tipo, onde é que teve isto a minha vida toda? Porque a verdade é que, pelo que ele me disse, às vezes é complicado encontrar um produto que funcione, mas a longo prazo, tipo, às vezes funciona numa utilização, depois já não funciona noutra. E ele, durante vários meses, esteve a utilizar este produto e ele adorou. Era uma boa dica para caso alguém esteja a sofrer do mesmo problema. Este creme daqui é também o creme da linha Dermatita Tópica, mas é o Eczema. Basicamente, trata sintomas de eczema, especificamente. E lá está, aquilo que ele fez foi colocar este creme, uma camada muito fina, duas a três vezes por dia, na zona afetada. Portanto, a pior parte do Guilherme é realmente aqui entre os dedos, que ele fica com imensas feridas e depois ele coce e não sei o quê. Quem tem eczema sabe do quê. E, portanto, é isto, malta. Eu decidi partilhar estes cremes. Já não é a primeira vez que imensa gente me pede, que me pedem dicas para pessoas ou que tenham pele atópica ou que tenham, então, a pele extremamente seca e que querem um creme que seja realmente bom. Esta é uma linha da Caladril que eu recomendo e que, pronto, o Guilherme, como eu já disse, já testou, disse que funcionou bastante bem com ele. Portanto, eu tenho a certeza que também vai funcionar convosco. E eu também uso assim numa base não tão regular quanto ele, mas também gosto bastante. E vocês podem encontrar estes produtos em qualquer farmácia, para farmácia, enfim. Posto isto e agora, depois de falar um bocadinho acerca destes produtos, eu vou trabalhar. Tenho de editar um vídeo, fazer uns stories que é para enviar para uma marca para aprovação e também editar umas partes de um vídeo para enviar também para aprovação. Portanto, ainda tenho algum trabalho pendente por fazer. E é isto. Tenho de editar o meu vídeo que também vai sair hoje. Portanto, maltinha, é isto. Vou-me despachar e já volto a falar convosco. Já acabámos de jantar. Já puse o meu vídeo no YouTube e estou-me a começar a sentir bueda doente. Gui, olha, mostra lá a tua mão dos cremes que usaste. Bueda fixe. Bem, malta, a luz aqui não é perfeita, mas entretanto só para verem aquilo que eu vos falei há pouco. Não sei se conseguem perceber aqui. Tipo, a pele ainda está um bocadinho seca, mas antes tinha... Olhem que hora está para ver bem. Mas antes estava muito pior e pronto, com aqueles cremes resultou imenso. Já acordei. Ontem o dia foi zero bom aqui para este vlog. Mas enfim, vamos só ignorar esse pequeno facto. Neste momento estou-me a despachar porque daqui a mais ou menos uma hora vou ter de sair de casa porque vou finalmente fazer estas unhas que estão assim miseráveis. Porque há uns tempos eu disse-vos que ia deixar de fazer gelinho e gel e não sei o quê para deixar as unhas respirar. Só que tendo em conta o meu trabalho e ter de ir para sítios, eventos e fazer vídeos com as unhas assim, não é bonito. Então, hoje vou novamente fazer. Eu já tinha feito a última vez. Voltei à Almada. Eu soube uma Almada para fazer as unhas, literalmente. Porque é o meu sítio preferido. Eu adoro fazer as unhas com a Célia. E pronto, é exatamente isso que eu agora vou fazer. Vou tomar um pequeno almoço, vestir-me mesmo muito rápido e depois vou sair. E entretanto vocês até vão ver com quem é que eu me vou encontrar por lá. E não foi combinado. Vejam só como é que as coisas são. Bem, estou aqui para fazer agora a minha maquilhagem. Entretanto vestei esta roupa, mas não sei se vou continuar com ela. Encaraculei um bocadinho o meu cabelo. Nada de muito especial. Porque fiz até com a prancha. Depois gostavam de ver um tutorial de onde eu vos mostro como é que eu faço este cabelo. Porque ficam assim, tipo umas ondas quase tipo naturais. Estão a ver? Acho que fica mesmo giro. E eu comando sempre com o cabelo liso. Acho que é giro para mudar. Entretanto o meu escritório está uma confusão como sempre. Porque estive a gravar. E enfim, mas também não guardei as luzes, etc. Porque eu já não estou a gravar outra vez. Vocês não estão a entender o meu struggle. Basicamente eu estou com um óvido entupido. E isto agora tem sido tipo diariamente. Entretanto não sei se estão a ver. Mas estou aqui a usar o meu espelho novo. Eu adoro. Bem malta, a minha maquilhagem está pronta. A nível batom, acho que nem vou pôr nada hoje. Vou deixar ficar assim. Ficou assim. Tipo, é mesmo fácil. A maquilhagem mais simples da vida é esta. E então agora vou só pôr um bocado de laca no cabelo para garantir que... Estão a ver? Olhem. Isto está bem caracolado. Já está liso. Portanto, vou pôr um bocado de laca para garantir que o meu cabelo não fica sem ondas. Bora lá. Então, esta é a minha roupa. Estou com esta t-shirt aqui da Zara. Com estas calças da Zara. Os meus solestars. E esta carteira mesmo gira que eu depois quando chegar na casa mostro-se queda. Falei. Muito bem, malta. Já cheguei aqui ao ponto rosa. Que isto era literalmente ao lado da minha outra casa. Entretanto, tenho aqui a Célia que está aqui a ajeitar tudo para mim. E vamos começar então agora por fazer as minhas sobrancelhas. Se eu tenho estado a apertar muito bem é não mexer-se. Só mexer-se naquele dia que tu me deste a autorização. Mas pronto, vamos agora fazer isto. E depois vamos fazer estas unhas que também estão uma miséria. Mas pronto. Estão a ver? Isto está a limpo morrer-se. O que é que está a fazer, Célia? Conta que ela não está a perceber. Neste momento estou-te a pôr a coloração na sobrancelha. Já a tivemos a limpar. Ok? Portanto, agora estamos a tentar meter aqui uma forma bonita nesta sobrancelha para ficar maravilhosa. E começarmos a tirar algum formato. Isto agora parece muito. Sim, mas depois sai o chefe. Exatamente. E isso depois já não precisas pintar quando estou-me à colhapa, não? Não, não precisas pôr tanta sombra porque elas já vão ficar definidas praticamente à forma que nós queremos. Já temos aqui pelo. Portanto, aqui o objetivo é a tinta vai pintar toda aquela penuja em colorinha que às vezes parece que temos falha na sobrancelha e por vezes é pelos loirinhos que não se veem, mas eles estão cá e fazem falta. É preciso é que eles estejam coloridos. Portanto, ela vai dar uma pequena sombra à própria pele e também pintar aquele pelo que neste caso é um pelo invisível. Ok. Perfeito. Ainda por si não pinto muita mal sobrancelha. Estou a ver. Ai, a senhora que estava tão à espera disto. Bem, a Célia já começou a tirar os pelos desta e vocês estão a ver só uma diferença de uma e de outra. Esta é a minha parte que eu menos gosto. Mas pronto. Vale a pena porque fica mesmo bonito. Estou-me muito exigente. Bem, malta, entretanto, tudo o que era para sofrer já sofri. Agora estamos só aqui a dar os retoques finais. Ainda estamos na fase de crescimento desta. Mas estou muito melhor do que eu gostava. Que orgulho! Bem, malta, entretanto, já fiz as minhas unhas, já fiz as sobrancelhas e encontrei-me com as minhas, as minhas, as minhas unhas, hoje foi amor de sotagem. Mas pronto, entretanto, agora viemos aqui ao Amadafor, um almoçoário. Já não vinha aqui há séculos. Mas com saudade. A Miriam está a saudade do Amadafor. Só que não. Mas pronto. Olha, o que vocês acharam do meu cabelo? Já está quase todo desmanhado. Mas o que acharam? Mas está bem ligado. Mas onde vim? É só viram-me. Portanto, já estou em casa e tive a tirar rapidamente umas fotografias que precisava para um trabalho que preciso de publicar agora. E é isto. Hoje já tem sido um dia bem corrido. Entretanto, é sexta-feira e, portanto, eu hoje devia ter gravado um vídeo, mas que não sabia muito bem o que acabei de gravar. Então, vou optar antes por gravar amanhã. E, portanto, está a vir bueda só do nada. Enfim, hoje o dia tem sido muito caótico. Vou trabalhar muito por casa noutros projetos que, enfim, depois posso falar convosco. Ontem fui com elas ver o Joker, o filme que, tipo, está toda a gente a falar sobre ele na net e em todo o lado. E eu vou confessar uma coisa, malta. Tipo, eu gostei muito, muito, muito mesmo da prestação do ator principal. Tipo, acho que foi, tipo, irrepreensível. No entanto, eu confesso que estava com, tipo, uma expectativa diferente referente ao filme. Eu também não fui com, tipo, eu não sabia que tipo de filme, ou melhor, sabia que tipo de filme é que era, mas não percebi que ia ser tão explícito quanto foi. E aquele não é, tipo, o Cup of Tea do meu estilo de filmes preferidos. Mas, pronto, foi pesado. Ainda por cima vimos aquilo, tipo, à noite. Fui dormir logo de seguida. Enfim, foi pesado. Enfim. Agora, vim aqui até com a Corby porque vou ajudar ela a tirar umas fotografias e ela a mim também. E depois vamos a um evento. Hoje de manhã tivemos, tipo, com limpezas lá por casa. A nossa casa está, tipo, imaculada. Está lindinha. Mas, pronto, vou agora trabalhar com a Corby. Vamos dar aqui umas fotos, etc. E, pronto, só quis fazer aqui uma pequena intro deste dia de vlog, mais um. Porque eu tenho estado muito, estou a ser muito uma youtuber. Não tenho estado a partilhar grande coisa. Mas é isto, entretanto, hoje fiz novamente as ondas que tinha feito outro dia. E que estou a amar ver. Acho que dá, assim, um ar mais arranjado no cabelo enquanto eu não o consigo cortar. Acho que é o que é. Vamos chegar aqui ao Open Day de Natal da Body Shop. Onde já estão disponíveis grandes novidades que vêm da marca aí para o Natal. E a surreal pensá-me que já estamos no Natal, tipo, ou ainda ontem era verão. Mas, pronto, vou partilhando convosco assim as novidades, alguns produtinhos e espero que gostem. Marco Final servei. Tchau. 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 Tchau.